Jogador convida repórter para sair após derrubá-la, mas leva fora. A repórter da Espanha Laura Rucledes estava trabalhando, no último fim de semana, à beira do campo quando foi atingida por dois jogadores que se enfrentavam na lateral. A sorridente Laura, que é ex-Miss Florida, acabou derrubada. Para consertar as coisas, Prater Hansson, atleta da Universidade da Geórgia. Fez um pedido de desculpas diferente, convidou a repórter para sair. Desculpa tê-la derrubado, te pego a 7h da noite, escreveu Hansson no Twitter. Mas o atleta universitário levou um fora. Laura é casada com o jogador de beisebol Josh Rucledes desde 2013. Para encerrar a cantada, ela respondeu na rede social apenas com um emoji sorridente. Pelo menos Hansson saiu com a vitória em campo. Seu time derrotou umas por 66 a 27. Seu time derrotou uma pelotinha... Se inscreva no canal.